TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao Ivaço, ao vivo aqui na TV Câmara Natal, iniciando mais um programa Câmara Esportiva e hoje, terça-feira, fica ligado, sintonizado conosco, porque olha, vamos fazer um resumão desse final de semana, a Semana do Clássico, o Cidade do Natal respira já o Clássico Rei, ABC contra América, América contra ABC no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Maria Lamas Farache. Vamos falar também sobre o Alecrim, 106 anos de existência, o Riachuelo, completando o ano também, essa segunda divisão promete. E sem falar que hoje teremos uma super entrevista com a nossa consultora de atividades físicas, a Liz Brito. Já dou meu boa tarde para o Marcos Maciel, estamos juntos e misturados, Marcos, boa tarde. Boa tarde, Hugo, eu quero começar o programa hoje pedindo emprestado a Bota Cavazzani, do nosso amigo Elinho, que ele ganhou do Pascoal. Opa, Bota Cavazzani, emprestado para o Elinho, o Elinho está acompanhando aí, ligadinho aí, bairro das Rocas, grande Elinho. Vamos acompanhar, Marcos, a festa na sede social do Alecrim Futebol Clube, completando 106 anos de existência, o Alecrim tentando retornar à divisão de elite do futebol portugual. Vamos acompanhar esse vídeo institucional. Pois é, é, Rota. E aí, Rota. E aí, Rota. Amém. 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 A história do Alecrim Futebol Clube dispensa comentários. Eu, de fato, fico emocionado com esse vídeo aí. Já abraçando também o Chico da Fera, todo o elenco, todo o grupo que tem essa missão de conseguir o acesso para a divisão de elite do futebol norte-riograndense, Marques. Primeiro, agradecer pela recepção lá na sede do Alecrim, ali na Avenida 7, na Avenida Rua dos Caicóis. Foi muito bom, muito bem recebido. Nós estivemos lá acompanhando vários ex-atletas, o Marcão, o Iramar, o Luizão, dentre outros, Chico da Fera, presidente do Alecrim, atual presidente, e toda aquela equipe que cuida tão bem do Alecrim. Nós sentimos muita falta, Hugo, de alguns dirigentes do Alecrim nessa ocasião. O Orlandinho, senti falta dele, senti falta também do Oste, do Marcos Vinícius, pessoas que sempre estiveram ali perto do Alecrim. Mas que estão chegando junto, do seu jeito, talvez presencialmente não puderam, né, Marcos? Mas o Chico da Fera está reunindo essa turma e a gente espera que todos eles se juntem, porque de fato o Alecrim, neste momento, mais do que nunca, necessita do apoio de toda a torcida e dos torcedores ilustres também. Nós conversamos muito lá a respeito disso, a respeito dessa união que o Alecrim, que Chico, Fera, vem pregando, ele que vem pregando a união, chamando todos. E aí, aqui a gente conclama esses torcedores do Alecrim, que são muitos, que são muitos torcedores por Natal. Para você ter uma ideia, é o avô de Felipe Mota, né? Sim, sim, foi presidente, né? Foi presidente do Alecrim em 90 anos. Abraçar o Ilo, né, que foi atleta, o avô de Elinho, seu Ilo, que foi atleta campeão em 85. O Alecrim que tem sete títulos estaduais e que merece muito o respeito e quem sabe o Alecrim volta agora para a Série A. O Alecrim de Café Filho, que foi goleiro e presidente da República. O Alecrim de Didi Duarte, o Alecrim de Odilon, o Alecrim de Walter Cardoso, de Marcão, de Amar, de Luizão, de Ticão, de Tiquinho. Tantos atletas que passaram pelo Alecrim. De Edmond Sinedino, campeão em 86. Fernando Teixeira, que começou... Saraiva, década de 80. Saraiva, Soares. O médico hoje do ABC, que começou sua carreira no Alecrim, Roberto Vital. O Alecrim de muitas histórias. O Alecrim que teve Marinho Chagas como seu treinador, em 1998, se não me engano. Então, assim, o Alecrim tem muita história. É, isso aí. Todo sucesso para o Alecrim, para o Riachuelo também, que completou, Max? O Riachuelo, ontem, 16 de agosto, completou 73 anos de existência. O Riachuelo de Seu Valdir, de Fernando Suassuna, que está assumindo o Riachuelo, que está de volta ao Campeonato Potiguar, depois de alguns anos de ausência. O Riachuelo, que foi o clube onde Marinho Chagas deu seus primeiros passos e passos. Então, o Riachuelo tem muita história e... Mereço o parabéns. Boa sorte e bem-vindo, Riachuelo. É isso. Tocando o nosso programa para falar sobre Série D do Campeonato Nacional, Max. Aqui em Natal, só se fala nessa... É uma decisão. Clássico. É jogo classificatório, mas não deixa de ser uma final, uma decisão, porque todo ABC e América é uma competição à parte. O ABC venceu o confronto da Arena das Dunas pelo placar de 3x2 e o América vem mordido para também conseguir vencer na casa do adversário, que o jogo vai ser no frasqueirão. Tem favorito, Max? O ABC lidera com 22 pontos, o América tem 21. Vamos já dar uma olhada na tabela de classificação? Está aí, o ABC tem 22 pontos, o América tem 21 pontinho, apenas a diferença dessas equipes. Praticamente garantidos os dois. América e ABC. Campinense na terceira colocação com 18, Atlético Cearense na quarta com 14, o 13. Na quinta também com 14, o Souza na sexta com 13. E aí são as equipes que estão brigando pela terceira e a quarta vaga, respectivamente. O Calca e o Central já estão aí praticamente descartados. Matematicamente, dificilmente eles vão conseguir, né, Max? É, não dá para eles dois chamar a atenção para este clássico, né? De domingo. O ABC que pode sim ter a volta de Ramon Baiano na zaga, já que ele já está fazendo uma corrida no campo e pode já começar a treinar com bola. Então, o Moacir Júnior pode ser que tenha sim a volta de Ramon Baiano para o jogo de domingo. Ontem, ouvindo uma entrevista em uma rádio de Natal, o Moacir falou muito que pretende contratar três atletas para compor ainda o elenco do ABC para o mata-mata. Segundo ele, um atleta que está jogando aqui no Nordeste, está sendo monitorado. E há quem diga que esse atleta seja Rondinelli, aquele mesmo que jogou no América. Bom jogador. Que está na reserva de Jailson, lá no Santa Cruz. Então, há quem diga que Rondinelli possa vir para o ABC para jogar aí as partidas de mata-mata. Já no América, o América tem um problema, né, na defesa, né, já que o Lucão saiu da partida e entrou o Patrício. Jean-Pierre. Jean-Pierre. E a defesa do América sofreu muito com Jean-Pierre. Daniel também, né, teve uma lesão, talvez volte. Jean-Pierre e Mael sentiram muito a falta, talvez, de conhecimento um do outro. Então, assim, o América também tem problemas. Vamos ver, a lateral direita do América é uma incógnita, o Filipinho vem oscilando muito. Está lesionado, o Leozinho está atuando improvisado. É, o Leozinho está, mas assim, está oscilando demais, está deixando muito buraco. Você vê que os dois gols do Calcaia foi em cima do lateral direito. Então, nós temos que esperar um grande jogo e eu não acredito em favoritismo. O ABC não vem apresentando o melhor futebol, o América apresenta uma organização tática melhor, mas não tem favorito. Lembrando que o América está sete partidas sem perder, sete jogos sem perder. Ou seja, o Renatinho, desde que assumiu o América, nenhuma derrota até o momento. Você quer entrar em contato conosco, mandar mensagem para cá, para o WhatsApp? O contato é o 981-80-0909-981-80-0909. Diz aí, quem vai ganhar esse casco rei? É o ABC, campeão brasileiro da Série C em 2010, 56 títulos estaduais, é o ABC? É o América, campeão da Copa do Nordeste na década de 90, derrubando vitória do Petkovic? Quem diria a América, que conseguiu acessos para a primeira divisão? 96, 2006, quem vence? Hoje em dia, o ABC tem um ponto a mais que o América. O América não conseguiu sequer ganhar um turno do Campeonato Portugal. O ABC ganhou com aquela situação do Zandik, né, Max? É, esse jogo é um divisor de águas e por isso que tem que se ter cuidado. Ontem, na fala do Moacir, na rádio, ele falou que já está pensando no mata-mata. Ele já pensa no mata-mata. Eu não sei se ele quis tirar a pressão... O peso do clássico. O peso do clássico, mas eu acredito que uma derrota no clássico pode mexer sim pelas bandas do ABC no comando técnico. Já o América, que vem se recuperando, começou muito mal no jogo contra o ABC, quando ainda era o Daniel Neri, o goleiro Tanaka falhou várias vezes. E o ABC saiu vencendo, venceu por 3x2 e ali, se eu não me engano, o Daniel Neri caiu. E houve uma reviravolta nos jogos a partir dali. São sete jogos que o Renatinho não é derrotado. Ele não perdeu ainda, né? Está invicto como treinador do América. Mas é um jogo novo, é um jogo diferente, é um campeonato à parte. E vamos ter um grande jogo, não tenha dúvida disso. Porque eu acredito que o América quer vencer e o ABC não vai para brincadeira também, não. Abraçando todo mundo que está ligadinho, sintonizado aqui nas ondas da TV Câmara Natal. Sinal Cabo Telecom, TV Digital ou pelo nosso sinal do YouTube TV Câmara Natal. Aqui eu já abraço o Dionísio, do bairro Planalto. O Felipe Conceição, do bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Parabenizando, Marcos, me parabenizando pelo programa. Muito obrigado. A Marluce, do bairro de Cidade da Esperança, a BCD, dizendo que vai dar a BC, a Marluce. E aqui também o João Araújo, do bairro de Felipe Camarão. Muito obrigado pela sintonia, João Araújo. Dizendo, sou mecão e vai dar mecão no clássico. Está dizendo que o salão de festas é do América, é o frasqueirão. O João está tirando essa brincadeira, Marcos. Olha, ficou notório, ficou marcado pelaquela voadora de Flávio Boaventura em 2015, no título centenário. E aí começou essas brincadeiras, né? Um dirigente do América falar que lá era o salão de festas. Mas o ABC tem sido campeão mais vezes lá em cima do América. Em 2016, foram alguns títulos, 2017, se não me engano, alguns títulos que o ABC conquistou em cima do América. Jogando dentro do frasqueirão. É um lugar onde o ABC sabe jogar, treina todos os dias. E o América terá que ter uma postura muito boa para vencer a equipe do ABC. Sei que o ABC vem atravessando um momento complicado, pensando tecnicamente com sua equipe. Mas, segundo o Moacir, o time está ligado com ele, está coeso com ele, está fechado com ele. Segundo ele, ele tem o vestiário. Segundo o Moacir, ele tem o vestiário. Já pelo lado do América, você vê que o Renatinho tem sim o vestiário. O vestiário é com o Renatinho. Olha, Max, muitas mensagens aqui para o nosso WhatsApp, o 9180-0909. O torcedor norte-rio-grandense, ABCdista americano, mandando uma chuva de mensagens aqui. Tem as brincadeiras, né? Que eu não posso falar ao ar, mas aqui os americanos ficam dizendo, vamos meter a pé na burra preta. E os ABCdistas estão dizendo aqui que vão meter a pé nas paquitas. Está aqui. Eu não vou dizer quem está falando isso aqui, mas os torcedores estão nessa brincadeira aí, tanto de ABC quanto de América. E aí, Max, ambas as equipes possuem 106 anos de história. O América tem o título da Copa do Nordeste, os acessos para a primeira divisão. O ABC tem o Campeonato Brasileiro da Série C, os 56 estaduais, que é um recorde. Então, assim, a história é pesadíssima. E Natal está parada desde agora já, né? É domingo o jogo, mas hoje, terça-feira, só se fala nisso. Eu sinto um pouco da falta daqueles radialistas, do rádio, das rádios, que faziam aquelas verdadeiras guerras para motivar o jogo, para alavancar o jogo, como, por exemplo, e até o próprio dirigente. Falta aquele dirigente que faça o jogo se crescer. Como o Jussier Santos fazia na época dele. Foi Jussier que chamou pela primeira vez o ABC de funerária. Tem essa brincadeira aí, pejorativa, né? E já pelo lado do ABC, o Emílson Tavares chamava o ABC do time de vermelho. O América. O América do time de vermelho. Ele não dizia o nome América, time de vermelho. Já com o torcedor, o americano chama o ABC da burra preta. Uns dizem que esse apelido surgiu lá na rádio, quando a gente ficava brincando. E o torcedor ABC diz que chama Paquita. Esse nome Paquita é porque tinha um jogador chamado Xuxa, né? No América. Ah, sim, sim, sim. Começou a Paquita. Abraçando também uma outra telespectadora, essa especialista, né? Está sempre me acompanhando aqui, minha mãe, Tânia Maria. Legal, legal. Beijão, mãe. Feliz demais com a tua recuperação, com a cirurgia. Graças a Deus está tudo bem. Te amo demais. E ela deu palpite e aqui diz que vai dar ABC. E está me parabenizando. Parabenizando também o Max Maciel, junto com o meu pai, o José Nilson. Então, bate-papo super bacana nesse primeiro bloco, abordando aí todas as nuances desse clássico rei, ABC América, América contra ABC. Mas eu vou para um rápido intervalo. E na volta, eu e Max, a gente chega aqui para um super bate-papo com a Liz Brito, Liz Brito, nossa consultora de atividades físicas. Não saia daí que a gente volta já. A nossa história com o Varela é uma história de gratidão. Quando o Tiago nasceu, no outro dia pela manhã, já fez a cirurgia da coluna. O sonho que nós temos para o Tiago é que ele vem andar. Esperança é tudo. Esperança é o que nós temos todos os dias no tratamento do nosso filho ser realizado. Eu quero muito viver e sorrir. Vacina para mim é vida. Vacina para mim é esperança. Tem muito choro para cantar. Graças a Deus. A vacina é esperança para muitos. A vacina é esperança de todos. É minha, é sua, de todos. E chegamos lá com muita fé. Não deixe que a desinformação roube a esperança de quem deseja viver. A vacina é a melhor forma de combater o coronavírus. Vamos escrever novas histórias. Vacina é vida. Vacina é viver. Uma campanha da Frente Parlamentar em Defesa e Valorização dos Direitos da Pessoa Idosa do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa do RN. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa e eu não tenho como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. De volta com o programa Câmara Esportiva e hoje a gente tendo a participação, mais uma vez, da nossa consultora de atividades físicas, a Liz Brito. Muito boa tarde, Liz. Bem-vinda novamente toda semana você passando dicas de atividades físicas para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre saúde, esporte e qualidade de vida. E, Max, tem alguma dúvida aí? Estou sabendo que você está começando a ir para a academia, dar umas corridinhas. Importante, viu? Estou sim, graças a Liz, desde muito tempo sem ver a Liz, sem ver a Fabiana. É um prazer sempre estar aqui com você. Muito bom revê-la. Liz, como começar? Como começar? É uma pergunta bem interessante. Na verdade, eu oriento a todos que queiram mudar, virar essa chave aí para começar a praticar esporte, saúde e ganhar e buscar qualidade de vida. Iniciar no que você gosta. Se você gosta de atividades mais dinâmicas, procurar modalidades esportivas, procurar alguns treinamentos que sejam mais didáticos, que tenham mais dinâmicas dentro do treinamento, ou se você gosta mais da área fitness, procurar sempre algo que mexa com essa área também. Mas não deixar de se exercitar. Eu digo que exercício físico você só consegue manter quando você começa a gostar daquilo ali. E para isso você precisa iniciar e saber qual é o seu perfil também. Existe isso. Liz, uma pessoa que tem uma rotina de trabalho muito extenuante hoje em dia, muita gente trabalha dois expedientes, até três, dois e meio. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, num consultório, numa clínica, de manhã, pegando de sete horas da manhã, tem só um intervalo de almoço, já pega para outra clínica, larga de sete horas da noite. Como é que essa pessoa faz para manter a forma? Existe alguma alternativa? Qual? Eu digo sempre que primeiro precisamos ter amor próprio, né? Pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pelo nosso templo, né? Então a gente precisa, com certeza, conciliar isso aí. E exercício físico, as pessoas precisam entender que não é uma segunda opção. É uma necessidade também fisiológica do corpo. Quando você não pratica aquilo ali, o desencadear de lesões, de patologias, de doenças, são muito maiores. Então, até como diz o outro, até para estar doente, você tem que estar bem, para aguentar aquilo ali, né? Então, você não tem alternativa. Você tem que começar fazendo essa estratégia, indo para algumas modalidades que você consiga se identificar, que você goste, que com certeza a atividade ficará mais acessível a você, ao seu gosto. E arrumar tempo. Você vai ter que dar um jeito, né? Então, só quem pode fazer isso por você é você mesmo. Então, você tem que buscar algum horário, algum tempo, colocar dentro da sua logística de programação pessoal e de trabalho, e encaixar o treinamento com uma rotina e hábitos da sua vida. No caso, para esse tipo de gente que tem uma rotina muito pesada de trabalho, às vezes fazer um exercício apenas no sábado. A pessoa só tem o sábado e o domingo, livre, vamos supor. Ela consegue se inscrever em uma academia de, sei lá, beach tennis, para trabalhar e sair num sábado pela manhã. É pouco, né? Muito pouco, né? É que você recomenda. Existem alguns estudos na literatura que você tem que praticar atividade física ou exercício físico, existe uma diferença. O exercício é quando é algo planejado para o que você quer. Atividade é você caminhar, é sair daqui até o carro, caminhar, subir escada, isso é uma atividade. Mas o exercício você precisa fazer, no mínimo, uma vez por dia, 30 minutos. Existem alguns estudos aí que comprovam sobre isso. Mas, se você, Liz, eu só consigo hoje praticar três vezes por semana, já é o suficiente. A intensidade, o volume do exercício também, isso tem que ser ajustável com o profissional. Aí você tem que dar a sua programação ao profissional. Olha, eu só consigo mesmo para estar aqui com a adesão correta três vezes por semana. Então, você tem que se adequar para, no mínimo, estar ali três vezes por semana. Liz, Natal, hoje, é dotada de espaços públicos que sirvam para um bom trabalho de exercício físico? É, ainda não, né? Ainda temos poucos projetos que ativem essa adesão ao esporte, mas há crescimento, né? Eu tenho uma formação acadêmica há 13 anos e eu sou uma das primeiras turmas da universidade, seu pai faz muito tempo, né? Mas, de educação física, eu ainda estou nova. Então, assim, as coisas ainda estão se desenvolvendo dentro do Estado, as coisas estão se desenvolvendo dentro de Natal, mas Natal ainda está muito abaixo das outras capitais. Eu vou muito perto, do Nordeste, para ter estrutura, para praticar esporte público, né? Então, esse incentivo tem que ser primeiro público, né? Em praças com mais estruturas, em lugares mais abertos, que dê para toda a classe social praticar, né? Então, quanto mais o esporte e a cultura, né? Porque o esporte é cultura, chega perto de todos, é mais benefício e, com certeza, vai ter mais adesão. Mas Natal ainda está muito inferior e já houve um progresso do que as outras capitais do Nordeste. Não estou nem falando ainda do Brasil. O que a gente vem observando, né, Liz? Aqui em Natal, a gente tem o Parque das Dunas, o da Prudente de Moraes, que me fugiu o nome agora. Parque da Cidade. Parque da Cidade, que tem trilhas. Inclusive, uma novidade hoje, que eu dei até, vai passar agora no Notícias da Câmara, em Stand Up, que o espaço para os cupistas cadastrados no Parque das Dunas, o horário foi reduzido novamente, o antecipado, né? Na verdade, novamente para 5 da manhã. Então, quem tem a carteirinha de cupista, já pode chegar bem cedinho, né? Quem não tem a carteira, a partir de 7 e meia da manhã até 5 e meia, 5, 5 e meia da tarde. Mas, assim, tem esses parques e equipamentos públicos. A gente tem praças. Eu, como sou morador de Cidade Satélite, já morei também em Estado da Esperança, percebo que tem praças ali com equipamentos de academia para terceira idade. Ou seja, pouco a pouco, o poder público vem também fortalecendo essa questão de equipamentos públicos para a prática de atividade física, né? Como eu falei, há um crescimento, mas ainda estamos em uma marcha lenta sobre isso, né? Então, não é só ter estruturas. Precisa ter projetos para incentivar aquilo ali. Então, existem outras capitais, alguns projetos, que os profissionais trazem e orientam a população aquilo ali. Então, isso é muito interessante. O município contrata professores. Isso mesmo, para estar ativando, seja, modalidade gratuitamente, servindo para a sociedade, com o objetivo de trazer aquelas crianças, adolescentes e também os adultos. Existe o esporte, ele tem as categorias do infantil até o idoso, né? É verdade, sêniors, né? Isso mesmo, trazer toda essa população para o movimento, isso dá um impacto também bom econômico. E dentro dos hospitais, com certeza, vai ter muitas pessoas com menos doenças. A prevenção, Hugo, com certeza, é sempre o melhor remédio. E isso é um estudo lá na frente. Então, trazer a população para ela se interar ao esporte, à atividade física, é essencial. Liz, aproveitando para falar da importância da atividade física para a profissão, né? Por exemplo, a gente tem o Miquel Ascruz aqui, cantor gospel, um grande cantor, um grande talento, Cláudio Júnior aqui também, que é outro que é cantor gospel. E até para a prática da atividade como cantor, questão do diafragma, da respiração, tudo isso melhora. Acho que até a potência vocal, no caso de um cantor, um vendedor que fica ali trabalhando o tempo todo em pé. Ou seja, não só um cantor, um vendedor, um empresário, eu que sou jornalista no meio de rua, batendo perna como repórter, a atividade física é benéfica para todas as profissões, né? Com certeza, é como eu falei, é um serviço, é uma atividade essencial. E quando se fala de exercício físico, claro que você tem os seus objetivos estéticos, objetivos de modalidade esportiva, de esporte, porém, o exercício primeiro é para você começar a se movimentar, a melhorar a sua biomecânica, trabalhar a prevenção, o sistema imunológico, fisiológico, orgânico. Então, o exercício, a gente está fazendo a base para isso. Os objetivos vêm depois. E o trabalho funcional que é feito dentro do exercício, você utiliza no seu dia a dia. Só que aí a sua consciência corporal vai mudando e você vai errando menos, né? Quando sentar, colocar o pé no chão, ficar com a perna a 90 graus, ficar com a coluna sempre reta, você fazer os movimentos de alongamento, quem digita muito, quem escreve muito, ter postura na hora de ficar em pé, né? Então, tudo isso aí, o esforço repetitivo errado, lhe traz uma programação de prevenção negativa ao seu corpo. Então, isso vai acumulando microlesões. E, com certeza, o exercício é para lhe condicionar aos movimentos funcionais do seu dia a dia. Então, é essencial. Max? Olha, Liz, muita gente que está nos assistindo agora, tem na porta da sua casa, ali pertinho da sua casa, essa academia da terceira idade que o Hugo falou. A academia da terceira idade ajuda em quê? Você tem com... Essa academia da terceira idade, ela serve para mim também? Olhe bem, o exercício físico, ele é feito de escalas, né? Então, à medida que você vai evoluindo, existe o ajuste de cargas, né? O corpo humano, gente, ele se adapta a tudo. Por isso que tem que ser tudo na dose correta, né? Essa academia da terceira idade, ela foi feita para o idoso em si, né? Então, esse processo da idade já tem um declínio fisiológico além do normal. Então, ali, como não tem uma orientação profissional, ali é o básico, para você movimentar suas articulações, para você fazer alguns movimentos que você consiga ter uma programação motora melhor. Então, ali é bom, faz com que você mantenha a sua saúde, as suas articulações bem protegidas, bem fortalecidas, mas, para uma pessoa, tipo, o seu perfil, tem que ter um ajuste de carga maior para ir dosando com mais intensidade os treinos. Liz, nós estamos chegando no finalzinho do programa Câmara Esportiva. Uma última pergunta, bem ligeirinha. Muita gente, às vezes, identifica, não vai malhar, não vai praticar uma atividade física, porque encara a prática da atividade física como algo chato. algo, não sei se por uma referência de um familiar, desde criança, ouvindo alguém dizendo que é chato, não sei por quê, ou porque não gosta de se mexer. Como quebrar esse estigma de que a atividade física é algo chato? Primeiro, vamos colocar aí, não é malhar, é treinar. Agora você vai falar sempre treinar. Eu voltei para a década de 90, minha filha. O seu pai fala treinar também. Não, mas na década de 90, o povo dizia malhar. Malhar, é verdade. É verdade, eu voltei para a década de 90. Vou fazer física, né? Olha aí, a nossa consultora treinar, vamos lá para o treino. Primeiro, você precisa interagir com outras modalidades, outros planos de treinamento, para saber o que é que você gosta. Desde daí, você cria uma identidade naquilo ali, com certeza. Você vê gente correndo hoje, que ama corrida, pedalando, jogando futebol, basquete. Então, assim, elas se identificam. Então, o que eu peço a você é que você inicie, primeiro estudando todas, o que você conseguir, e depois você, com certeza, vai seguir uma única modalidade, um único esporte ou um exercício físico, algum plano. Na academia também, né? Na academia. Vá para a academia, meu amigo. Minha amiga, você que está nos acompanhando ao vivo, vá para a academia. É o começo, com certeza. Vá para a academia. Inclusive, sem querer já colocar na cara do gol, mas a Liz sabe muito bem trabalhar dentro de uma academia, hein, Liz? É isso mesmo. Já temos o estúdio da Clube Esporte Fitness há 13 anos e o nosso objetivo é promover saúde e trazer a população para o incentivo da atividade física. É isso. Lembrando para você, antes de encerrar o programa, meia maratona do sol confirmadíssima para o dia 18 de setembro. Três distâncias, 5, 10 quilômetros e também 21 quilômetros. Tempo encerrado. Muito obrigado, Liz. Mais uma vez, um bate-papo esclarecedor também para mim como apresentador. Muito obrigado. Obrigada a todos. Estar aqui com essa dupla é muito especial. Valeu, Max. Eu quero só mandar um abraço para a Naelso Borja de Miranda, maior líder político do bairro das Quintas. Aquele abraço, Naelso. E olha, eu estou tão empolgado com esse bate-papo com a Liz que eu vou me despedindo na correria. Nosso encontro está marcado, meu amigo. Amanhã, 1h20 da tarde. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.